E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana e muito top, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, tá galera, o método da gente tá pegando ou doando qualquer veículo do amigo, seja ele aeronave, carros comuns, veículos do complexo, lá da, enfim, qualquer veículo, aeronave que vocês quiserem pegar do amigo ou doar, tá galera, e vou mostrar um novo método, porque quando tomou o hotfix, eu ainda não tinha trazido esse método, que a gente pode fazer aparecer novamente o kit criminal, beleza? Então eu que vou estar pegando o veículo do amigo, eu preciso ter o centro de operações móvel, e só pra lembrar, tá, pra mostrar pra vocês aqui, tá, No espaço 2, tá galera, a gente precisa ter o... a oficina de armas, ou então o módulo vazio, para que dê no espaço 3, pra gente tá armazenando, né, ter lá e ativar o armazém pessoal de veículos, e aqui dentro galera, a gente não vai colocar um RH8, nem um carro de NPC, tem que ser um veículo específico, Qual que é este veículo, Caverna? É esta moto, a Sanches, que a gente compra no site da Solter de San Andreas, por que que tem que ser a Sanches? Porque na hora do glitch, galera, que a gente chegar lá na entrada do estacionamento, tá, o amigo que vai estar sentado na garupa, ele vai descer da garupa, tá galera, Com o analógico esquerdo, ele vai colocar pra esquerda e vai chutar a moto com R2, a moto é esta aqui, tá galera, tanto faz uma ou outra aí, tá, Aqui na Solter de San Andreas é baratinho, 7 mil dólares, tá, vou dar um pequeno exemplo aqui, tá galera, vou mostrar como se eu fosse o amigo, tá, Vou fazer aqui a parte do amigo, porque na hora que estiver lá, não tem como mostrar, então olha só, o amigo vai fazer o seguinte, quando ele descer da moto, Ó, ele vai clicar triângulo e rapidamente com R2, ele vai chutar a moto, porque senão não aparece o kit criminal na hora que eu entrar lá dentro, beleza? Beleza? Então, vamos nessa, tá galera, porque a gente precisa ter também o modo de mira diferente, então lá no modo história ou no modo criador, Vocês conseguem trocar, pois vamos precisar pra estar desbugando de uma tela preta infinita, não precisamos ter o cassino, Basta pagar 500 pratas que fica liberado lá pra gente estar entrando no estacionamento, beleza? Beleza? Vou mostrar aí agora a parte do amigo, tá, que ele vai ter que estar bugando pra nos estar passando o veículo aí, vamos nessa! Bom galera, o amigo precisa vir aqui, ó, até a entrada do cassino, eu vou ficar de longe apontando uma arma pra ele, E ele vai ficar aqui, ó, tá, próximo da bolinha, tá bom? Bem aqui, essa distância tá ótimo, agora ele vai lá na comunidade do capitão ou qualquer amigo aí que ele tiver, tá, Que ele saiba que está jogando com modo de mira diferente, vai clicar pra entrar na sessão dele, tá, e aí ele espera o primeiro alerta, tá, Pra saber se tá com a mira diferente, ele clica, tá, novamente no jogador lá, ó, clicou, deu modo de mira diferente, cancela, Agora, o amigo, né, vai atirar em mim, tá galera, tá, e aí, olha só, ele segue o amigo e cancela o alerta, Ele espera a barrinha vermelha, quando estiver quase chegando, ele entra dentro do cassino, tá, Ele será expulso automaticamente, é porque ele bugou, veja o mapa no canto inferior esquerdo, Que está meio acinzentado, meio escuro, é porque ele está bugado, este método é um método rápido pra estar passando o veículo, Se quiser fazer um massivo, tá galera, é só ele registrar como chefe do seguro-service ou motoclube, E entrar num serviço do Lester lá do complexo, que aí, ele vai estar bugado infinitamente, Pra pedir quantos veículos ele quiser passar para o amigo, beleza? Então, esta aqui é a parte do amigo, agora galera, voltando aí pra minha parte, o amigo já está bugado, Obviamente, ele senta aqui na garupa, eu chego na bolinha azul do meu centro de operações móvel, Coloco setinha da direita, estou travado, o amigo desce da moto, tá, e retorna para a moto, Agora a gente vai até a entrada do cassino, vou clicar pra entrar aqui no estacionamento, E assim que eu clicar, não vai dar absolutamente nada, olha só, clico, aperto o PS agora, tá galera, E PS novamente pra voltar, agora vamos ficar aqui aproximadamente 40 segundos, Não menos do que isso, quando passar os 40 segundos, o amigo vai apertar triângulo pra descer da moto, E vai chutar a moto, tá galera, ele tem que chutar, porque se ele não chutar a moto com o R2, Não aparece o kit criminal pra mim, na hora que eu fizer o bug aqui, ok? Então, tomei a tela preta, novamente agora eu vou seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, Então, mais uma vez, vão lá na comunidade do capitão, somos quase 16 mil seguidores, amigos e membros, Tá, mas pode ser qualquer amigo aí que vocês tiverem, não precisa ser amigo pra estar entrando na nossa comunidade, Ok? Então, clica pra entrar em qualquer sessão de qualquer jogador, pra saber se ele tá com o modo de mira diferente, Volta nele lá, dê o modo de mira, cancela, a gente aparece aqui galera, bugado nesse esquema aqui, ó, Entrando no limbo, eu aperto o option GTA online, entro no kit criminal, agora sim ele apareceu, Não precisa nem apertar o triângulo, porque automaticamente a gente já cai, tá? O amigo vai ficar próximo do centro de operações móvel, pra que me dê a opção de entrar com amigos próximos ou sozinho, Eu clico sozinho, tomo a tela preta, novamente eu vou seguir o parceiro com modo de mira diferente, Confirmo o primeiro, cancela o segundo, apareço o invisível, e aqui é só alegria, é só clicar pra entrar dentro do veículo, E assim que eu entrar, bum, já foi, tá galera, o veículo mod, full mod, já é meu, tá galera, insanamente, Era pra ter trazido aí mais dias atrás, tá galera, mas como eu tenho dito, estamos super atarefados, Mas tá aí, pra você que não sabia, tá galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica, E deixe o like pra tá fortalecendo, e tá nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora, Tá galera, é muito importante o seu like, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, e tamo junto, E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, Valeu demais galera, tamo junto!